Tentam procurar ela pra vocês levarem embora, só que vai ter que levar ela a pé. Alice! Cadê você, minha filha? Ah, não é tua filha não, é policial, ela é minha. Tá, gente, já que a Alice tá na escola e ninguém consegue me ver, então eu acho que o pior aconteceu, né? Ah, o pior ainda não. É verdade. A gente pode tentar de novo, né? É, tem que tentar. É, assim. Sim, tô aqui pra tentar de novo, é obrigatoriamente uma anjinha querer beijar você. É. É. Mas, calma aí. Já tem, eu tive uma ideia. Quê? Ah. Precisa um concurso para namoradas do anjo. É, acho que elas não vão querer respeitar as regras, não. Ah, não sei não, hein. Mas olha só, Vidote, então, se é quando você transforma em humano, quando a anjinha beija você, por que quando a anjinha do mal beijou as aquelas lá beijam você, você virou anjo? Então, aí que tá o problema. Será que eles usaram, será que elas usaram alguma poção, alguma coisa pra fazer o efeito reverso? Então, e se a gente capturar aquele anjo malvado e tentar descobrir a verdade? Mas ele é muito forte, ele não fala de jeito nenhum. É, você era uma das anjas mais fáceis de lidar, né? Ô, anjinha, tô mal. Você só era chata, né? O que você fez aqui? Hã? O que é esse negócio que você fez aqui? É, fez uma pista de corrida, aí o Alice tá fazendo corrida aqui. É, vamos disputar, é você? Ah, o anjo da guarda já tá no controle. Pode ir. Ai. Nossa. Opa, 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 opa. Eu acho que alguém furou as régras ali. Por que? Porque foram pro outro lado. Ai, ai, ai. Tem que dar volta no quarteirão. E como que volta? Ah, mas aqui é uma rua sem rua, então não dá, não. Uma rua sem rua, uma rua sem saída, gente. É, é isso aí. Tá, tudo bem. Vocês parecem estar bem felizes, os humanos, né? É, ser humano é legal, né? Você deve gostar de ser humano. Não, eu gosto de ser... Não, é, é isso mesmo. Eu gosto de ser humano, não gosto de ser anjo mais. Iuuu! Ai! Ai, a gente tá bem ruim pra dirigir com esse carro gigante. Tira o carro de loja, gente. O carro caiu, espera a casa do cara. Mas eu queria saber cadê meu velho. Olha, é o seguinte. É, meu gente, por favor, me ajuda. Para de pensar nas outras coisas. Caralho, quem vê você quer que a gente faça isso? Depois que eu virar humano, a gente faz corrida todo mundo junto. Por enquanto, parar de me deixar de lado. Ai, caralho, tô me molhando com lágrimas de anjo aqui. Ah, não tô chorando, não. Olha. Ai, Andinho, não tem nada que a gente possa fazer. Ou a gente faz um concurso de namoradas pra você, ou a gente captura as anjinhas. Eu acho que é mais fácil capturar elas, né? Uhum. Ah, capturar... Porque ninguém vai querer te beijar. Para de falar essas coisas. Não! Você queria, né? Não, mas não nesse sentido, porque elas vão querer quebrar as regras. É, verdade. Essa daí também não queria. Ah, e vamos atrás dessa menina aí, dessa anja que eu beijei e virou humano? Verdade. Onde ela tava? Ela tava por aqui. Cadê o seu carro? Olha lá, pega um carro e vamos. Ah, esse cara era muito lento. É, vamos a pé mesmo. Ah, na hora que eu vi aquele anjo, ele tá muito encrencado. Aquele anjo... Ah, que raiva! Eu não queria ser humana! Eu não queria ser humana! Ah, anjo, você tá aqui, né? Ah, finalmente você chegou. Olha, é o seguinte. Primeiro de tudo, dá suas asas pra mim, que eu não quero ser humana, eu quero ser anja! Ah, a vontade, tenta tirar aí. Quem são essas? Aí eu corto pra vocês. Ah. Quem são essas? Eu sou uma anja que virou humana. É, nós somos anjas humanas. Tudo por culpa dele. Ah, esse cara acaba com a vida de todas as anjas. Não, ele ajudou nessa vida, é bem melhor a humana. É, bem melhor ser humana, anjinha. Eu não quero ser humana, eu quero ser anja. Humanos são falhos, humanos pecam, eu não quero pecar. Mas ele também quer ser anja. Mas é impossível, humanos pecam a toda momento. Olha, você pode ser anja. Olha, anjinha, olha aqui. Vou cortar essas asas com essa tesoura, vem cá. Corta aí, vai. Vai ser montanha com essa asa pra mim, vai. Ah, eu não consigo, é divina. Você tem que pensar o seguinte, anjinha. Ser humano é muito legal, porque a gente pode andar e sentir a areia no chão, quando a gente vai na praia. A gente pode sentir o calor do sol no chão, quando a gente anda descalço. Eu não quero sentir nada, eu quero sentir voando. Ah, você pode andar de avião. Não, calma assim, andar de avião. Avião. Você quer que eu te mostre como é que anda de avião? Hum, existe aviões? Existe. Tá, mas pra ser humano, eu não tenho nenhum amigo. Não, não tem problema, você pode aprender sozinha, olha. Esse é o avião. Você entra... É, o anjinho pegou o avião. Olha lá como que se faz, você pega... Ah, já quebrou o avião. Oh, olha só esse... E se agora vocês vão se beijar de novo, o que será que acontece? Verdade. Não, eu não quero mais chegar perto desse anjo. É, ele é bem... Não, só que daí você querendo. Talvez ele... Ah, não sei. Aí vai todo mundo virar humano e não tem nunca mais como virar anjo. Não. Falta assim, existem muitos anjos por aí ainda. Mas você não sabe, nessa cidade, se existem tantos assim. É, que necessidade eu não sei. Tá, gente, olha, é o seguinte. Será que eu tento conseguir mais um beijo dela pra ver o que acontece? Vamos fazer um calço só. O que será que pode acontecer? Eu querendo, ela se transformou. Se beijar agora ela querendo, talvez eu me transformo. Ela volta a ser anjo. Não, mas é que tem que ser anjinha. Lembra que tem que ser anjo? Ah, é verdade. Ela é humana agora, né? É. Beija ela pra ela voltar a ser anjo. Então a regra é, se você quer, não acontece. Mas se ela quer, acontece. Então vai ter que achar outra anja ou as anjinhas do mal. É. E se... Que tal eu me virar um anjo muito estiloso, cheiroso? Tipo, uns perfumes, umas blusas legais. Talvez as anjas se sintam traídas. Um anjo super bonito? É isso que eu falei. Vocês quando eram anjas, que anjos vocês procuravam? Achavam-lhes bonitos? Você, o tempo todo. Não é verdade. Não, tirando a anjinha do mal. Eu não sei o que pensaram muito nisso, não. Ai, eu acho aqueles anjos musculosos maravilhosos. Tava. É, pelo jeito... Pelo jeito eu acho que eu vou ter que ficar musculoso, né? Mas como? Gente, eu sou fraco. Academia. Treinando aqui, ó. Tirou uns pesos de malhação, você treina. E pronto. Não, 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 não. Não é assim. Você pode ir pra academia e não pagar nada, porque você é invisível. É. Aí todo mundo vai ver os pesos subindo, né? Subindo, descendo, sem ninguém lá. Não, leva os pesos pra casa. É, você pode ir. Aí vão me achar como o anjo ladrão, né? Ah, então vai de madrugada, enquanto tá fechado, você atravessa a porta. Aí as câmeras vão ver e vão ficar desesperados. Ah, não tem problema. Ah, então... Então fica fraco aí. Olha, vamos fazer o seguinte então, pessoal. Já que não deu certo com essa anjinha, né? E agora é só torcer pra que ela se sinta feliz como humana, né? Porque pelo jeito, por enquanto ela não tá, né? Veja ela que eu acho que ela virou anjinha de novo. É, porque se você quer, ela muda. E se ela quer, você mora. Então é só você veja ela, vai logo, daí ela volta a ser anjo. Tá, anjinha, quer um beijo? Ah, talvez... Talvez. Tá, beleza, vai. Será que eu vou virar anjo? Acho que agora sim, anjinha. É, porque agora você queria. Tá, gente, agora se der errado, ela vai ficar muito brava. Vambora daqui. Tchau, anjinha. Tchau, anjinha. Agora precisamos ir lá buscar a Alice, né? Precisamos encontrar a Alice, que tá lá na escola. Precisamos ir lá encontrar só aqui elas duas, que tem que buscar ela. Ah, acabei cheio, tô aqui perto da escola já. Deixa eu ver se eu encontro a Alice. Por algum lado, deixa eu ver. É, talvez ela esteja ali na saída, né? Tá, as duas já estão aqui já. Tentam procurar ela pra vocês levarem embora, só que vai ter que levar ela perto. Alice! Cadê você, minha filha? Ah, não é tua filha não, é policial, ela é minha filha. Eu sei, você só brincando, né? Alice, cadê você, minha filha? Não é tua também, não. Minnie, Alice, Minnie, pingo de gente. Minnie, ser humano? Oh, tudo bem. Você é bem carinhoso, né? Gente, acho que eu encontrei a Alice. É, eu também encontrei. Olha, é um prazer de conhecer, tá bom? Ah, o que é isso, o que você tá fazendo aqui? Não, não sou só eu não. Mãe, quem são essas pessoas? É, são minha tia e minha... Prima. É, ô Alice. Oi. Eu não queria te deixar um pouquinho mais desesperada, mas... É, o seu pai tava aqui. É, o seu pai te achou, Alice. É. Não! Ah! Eita. Ai, me tira daqui, anjinha, vai! Tem certeza? Tenho, leva-me embora. Então vem comigo, vem. Ei, leva-me embora, ô Alice. Tomara que agora esse menino seja uma pessoa boa e que não faça nenhum mal com ela, né? Ai, vamos torcer pelo bem. Tchau, tchau.